Se eu despirmo em alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor esconde embaixo dos sonhos, refleta Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza, se ainda posso Certeza, tenho que passar além de revirar teus olhos Além de transpirar seus foros, além de arrancar tua roupa Além de te mostrar o caminho que você percorre, é uma sua boca Mas ó, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você e meus alguém que tem Se antes tá com você, tem que o bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você e meus alguém que tem Eu não faço e você não me ama Eu sou o amor da sua vida Eu sou o amor da sua cama Eu sou o amor da sua cama Eu despirmo em alma, será que ela também te excita? Às vezes o amor esconde embaixo dos sonhos, refleta Tenho vontade de ir mais fundo, mas não tenho certeza, se ainda posso Com certeza, tenho que passar além de revirar teus olhos Além de transpirar seus foros, além de arrancar tua roupa Além de apresentar o caminho que você percorre, é uma sua boca Mas ó, é só uma ideia boba, é só uma ideia boba Tudo bem, se é pra você e meus alguém que tem Se antes tá com você, tem que o bem, posso não ser o amor da sua vida Tudo bem, se é pra você e meus alguém que tem Tanto paz se você não me ama Eu sou o amor da sua vida Eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Eu sou o amor da sua cama Ai, 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 ai Vem Vem Abraço pra galera do Chapéu aí Ei, tchau Vem com nós Alça apertada, bota longa E a camisa é da radade E o chapéu americano E o cavalo é manga larga E o meu pé de rebaixada O som liga do doze Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados E gostar de uma folia Cavalgada em forró E até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia E esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, obrigado E aqui nós é convói E o jeito é envolvente E o beijo é mais gostoso E o sistema é diferente E aqui nós é convói Pegada é mais quente E a mulher que não gostar Ela é doida ou doente Essa é a moda dos traiados E a galera do chapéu Vai, vai Essa é a moda dos traiados E gostar de uma folia E abogada E forró E até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia E esquece que eu sou casado Se você se apaixonar Eu vou gritar Tchau, obrigado E aqui nós é convói E o jeito é envolvente E o beijo é mais gostoso E o sistema é diferente E aqui nós é convói E a pegada é mais quente E a mulher que não gostar E a mulher que não gostar E ela é doida Bem baixinho, bem baixinho E aqui nós é convói E o jeito é envolvente E o beijo é mais gostoso E o sistema é diferente E aqui nós é convói E a pegada é mais quente E a mulher que não gostar Ela é doida Ela é doida Ou doente E aí Eita, modão, vai doido E sabe o chinelo da butina Bate a butina no chão E essa aqui é minha, e é sucesso É fim de jogo, eu apostei e perdi seu coração Eu é que o corpo me entreguei, com as suas mãos E agora não você vem, diz que não, não está de mim E agora é tarde, pra me dançar e tentar te entender Eu fiz de tudo, eu dei o mundo, só por você E seu orgulho é tão grande, sempre quer mais Mas quando perceber, eu já não lembro muito tempo pra você Vem me ligar da minha vida, vai querer saber E hoje estou iniciado, penso em ser E em todo e dizer Jorei muito e sofri por essa paixão Esperei e encontrei o novo coração E hoje estou tentando realmente ser feliz E pra cantar comigo, Leone Rosa, raças livres Alô Andrezinho Fizeiro, é um grande prazer estar participando com você meu fã E agora é tarde, já me cansei, de tentar te entender Eu fiz de tudo, mudei o mundo, só por você E seu orgulho é tão grande, sempre quer mais Mas quando perceber, já não ligo há muito tempo pra você Vai me ligar da minha vida, vai querer saber Aonde estou e se ainda penso em você Então vou lhe dizer Que chorei muito e sofri por essa paixão Mas superei e encontrei o novo coração E hoje estou tentando realmente ser feliz E fim de jogo Ela tentou Usar uma roupa parecida, tentou Mesmo corte de cabelo, tentou Pra te mostrar onde ela errou Ela errou Quando o beijo não me arrepiou Quando o abraço dela não encaixou O erro dela é não ser você Ela quase ficou entre você e eu Mas eu disse quase, só quase, entendeu? Pra explicar a distância do quase E de fim de volta, ela aqui até marcha E Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma menina É uma menina e outra dele Se Deus fez outra de você Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser É uma menina e outra dele Ao vivo É mais gostoso Ela tentou Usar uma roupa parecida Se Deus fez outra de você É uma menina e outra É uma menina e outra dele Se Deus fez outra de você Tá decorando a casa dele Ele não vai deixar de ser Ele não vai deixar de ser É uma menina e outra dele É a menor menina e uma Deixa eu ver Acho que eu sei Eita! Ui! É uma menina e outra Se Deus 40 vezes Sobretudo Você tem essa conuniência A Zé Sucesso! Essa é Inês, hein? Simbora! Tá bom demais E aqui tá bom demais E aqui tá bom demais Tá só forró, é bom demais É bom demais E aqui tá bom demais E aqui tá bom demais Tá só forró, é bom demais E ela se mexe E ela me mexe E vindo pra pausão Se não se de botão Bota a porta pra tremer E ela se mexe E ela me mexe E vindo pra pausão Se não se de botão Bota a porta pra tremer Vamo tremer Vamo tremer Só o pé Eu quero ver Vamo tremer Vamo tremer Dança forró, é bom demais Vamo tremer Vamo tremer Eu quero ver Vamo tremer Vamo tremer Dança forró, é bom demais Vamo tremer É bom demais É bom demais E aqui tá bom demais O trem tá bom demais Tá só forró, é bom demais É bom demais E aqui tá bom demais E o trem tá bom demais, tá só forrói bom demais E ela se mexe, e ela mexe E vindo com a pausão, não se doce de montão, bota a porta pra tremer E ela se mexe, e ela mexe E vindo com a pausão, não se doce de montão, bota a porta pra tremer Vamo tremer, vamo tremer, só o pé, eu quero ver Vamo tremer, vamo tremer, só forrói e garante de novo assim Vamo tremer, vamo tremer, só o pé, eu quero ver Vamo tremer, vamo tremer, joga baixinho, joga baixinho, vem Vamo tremer, só o pé, eu quero ver, vamo tremer Sobe, sobe, rebola, vem, vem Vamos tremer, vamos tremer, a salve Eu quero ver, vamos tremer, vamos tremer São Farrão, cantinho com você Isso aqui é Andrézinho Piseiro, ao vivo E esse é o sucesso, bora aprender, bora aprender Show Eu vou ensinar, hein E a galera tá chegando pra dançar De ladinho, seu forneiro tá tocando trem De ladinho, a mulher gravida só gosta De ladinho, de ladinho, e banda de ladinho E as meninas no salão vai dançando De ladinho, seu forneiro tá tocando trem De ladinho, a mulher gravida só confia De ladinho, de ladinho, e banda de ladinho Vem! De ladinho, de ladinho, e banda de ladinho De ladinho, de ladinho, e banda de ladinho E tá ficando bom Pra ficar melhor ainda Alô, Camilo Pachão! De ladinho, de ladinho, e banda de ladinho Segura o Andrézinho no cantinho Andrézinho, meu sim, vai! Felícia! E a galera tá chegando pra dançar De ladinho, seu forneiro tá tocando trem De ladinho, a mulher gravida só gosta De ladinho, de ladinho, de ladinho, de ladinho As meninas no salão vai dançando De ladinho, André no teclado Toca demais, rapaz, bichinho é doido De ladinho, de ladinho, e banda de ladinho E de ladinho, de ladinho, e banda de ladinho Vai! E de ladinho, de ladinho, e banda de ladinho E de ladinho, de ladinho, e banda de ladinho Andrézinho, piseiro, esse é o nome Tu, 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 bater no mesinho, bate no mesinho, vai! Valeu Camilo Pachão! Valeu! Um abraço pra galera do Luan do Jequitinho! Estão chegando, hein! Me imagina se eles são bestas O que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço tirando os dias Encho por você todinha e você é só Show! Vai contar pros outros não, viu? Se é segredo de nós Vim, Marinho E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder E o som tá aumentando Já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder E o som tá aumentando Já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido Ele tá procurando um dia nos flagrar E eu fiquei sabendo que ele anda dizendo E vai me matar Me imagina se eles são bestas O que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço tirando os dias Encho por você todinha e você gostou E mais vezes eles são bestas E mais vezes eles são bestas O que eu faço contigo quando faço amor Eu te faço contigo quando faço amor E eu te faço contigo quando faço amor E você é só E você gostou Se é sucesso a gente canta Se é sucesso a gente canta E o som tá aumentando Eu te faço contigo quando faço amor E você é só E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder E o som tá aumentando Já estou te amando e quero só você E tá ficando complicado demais Não dá pra esconder E o som tá aumentando Já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido Ele tá procurando um dia nos flagrar E eu fiquei sabendo O que ele anda dizendo E vai me matar E mais vezes eles são bestas O que eu faço contigo quando faço amor E eu te faço tirando os dias Encho por você todinha e você gostou E mais vezes eles são bestas O que eu faço contigo quando faço amor E eu te faço tirando os dias Encho por você todinha e você gostou Bola de sucesso E eu quero ver as meninas fazerem a coreografia aí, viu? É pra descer até o chão Até o chão, vem! Vai na metadeira do papai Vem comigo assim, ó É a pendeira do sangue é bom demais Vai envolver ser a batida do papai E treme tudo quando salta o batidão Toca a correnta Sacote o médio Tem que rasgar a porra desse garpe do paredão Vai! Show! E o DJ também tá fazendo essa dança A mina tá danada, jogando a poção com a colheita Sacote o médio, tem que rasgar a porra desse gabido pareon Vem! Show! E vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, 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 sobe Só as florinhas nasceram aí ó Vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe E a lorinha vai no chão, vai no chão, vai no chão, vai no chão E o beijinho doce que ela tem E depois que eu beijei ela eu nunca mais amei ninguém E beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim E meu braço apertado, suspiro do prato que amou sem fim O coração que manda, quanta gente ama Se eu estou junto dela, sentado pedindo, oração reclama E beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim E meu braço apertado, suspiro do prato que amou sem fim Ave Maria, deu até vontade de passar a mão na morena e dançar até amanhã de manhã Simbora, 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 vem E meu braço apertado, suspiro do prato que amou sem fim E meu braço apertado, suspiro do prato que amou sem fim E meu braço apertado, suspiro do prato que amou sem fim E beijinho doce foi ela quem trouxe de longe pra mim E meu braço apertado, suspiro do prato que amou sem fim E meu braço apertado, suspiro do prato que amou sem fim E meu braço apertado, suspiro do prato que amou sem fim E meu braço apertado, suspiro do prato que amou sem fim E meu braço apertado, suspiro do prato que amou sem fim E desse jeito aí eu vou até amanhã de manhã Tá gostoso? Se tá gostoso, deixa mano Pra lembrar do forró Lá da roça, lá do interior, lá no cantinho do sertão Valeu!